Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos fazer aí a evolução da motoca no posto de gasolina, certo? Ó, eu tô aqui com alguns itens aí, tá? Não tô com muitos itens não Porém, a moto ela já tá evoluída lá, tá? Só falta pegar as recompensas, isso mesmo Vou utilizar também essa revista do motoqueiro, tá galera? Mano, essa revista aqui ela é bem rara mesmo de aparecer, né? Já veio até do Ferro Velho essa revistinha aqui, porém O Ferro Velho aí galera, você vai precisar da moto no level 40, tá? 40 aí, pra aparecer esse evento aí Eu ainda não tenho um vídeo atualizado aí do Ferro Velho, né? Vou fazer um vídeo aí, se ele aparecer, né galera? E tem um bankzera maroto lá pra gente poder tá utilizando o Ferro Velho também, beleza? Se caso você não sabe, toda vez que você for, vai lá no Ferro Velho E usa armas, armas de fogo, arma pesada, gasta bastante Tem uma forma, tem um cantinho ali que os zumbis eles não te acertam Beleza? Aí vai fortalecer demais aí É só entrar nos grupos, galera E pedir o link aí do vídeo que fica mais fácil, tá? Ele é um vídeo até bem antigo, né? Esse buggyzera aí Já removeram alguns e esse... Opa! Vou aproveitar aqui, eu acho que tem arma aqui pra tá... Opa! Vamos lá pegar uma arma aí pra tá adicionando a área VIP E outra, tá? Já considere deixar o likezão aí pra fortalecer E deixe nos comentários, galera Se quando você apertou o botão do like Se ele ficou colorido, né? Sai o... Sai tipo os focos de artifício Perifica aí Deixa o like E comenta aí no vídeo, galera O que aconteceu, tá? Porque pra mim é assim Olha aí, a loja... Pra mim é assim Quando eu... Eu deixo o like em algum vídeo aparece isso Tá? Ó, bateria Caraca, bem legal isso aqui Deixa eu já pegar isso aqui Carvaninho Nossa, brinquedo de farmar carvalho Mas esse pode, né, galera? Vamos lá Vamos lá agora para a evolução da motoca Era pra eu ter trazido também um motor Vamos pegar o motor ali Vamos ver se... Se faltar Ó Pro level 48 aí da motoca, tá, galera? Beleza? Tem uma... Tem um print Com todos os... É, que não vai ser mais... Deu print com toda... Todo o material necessário aí A quantidade certinha Eu vou mostrar aqui Eu tenho um outro vídeo aí, galera Mostra Mas como esse aqui A gente está atualizando Não precisa nada Vou mostrar também, tá? Beleza? Vamos lá Colocar agora... A mola a gente já adicionou Colocar a chave inglesa, né, galera? E agora vamos ver aí a revista, tá? É, agora mostra a quantidade aí de pontos que ele... Que ele dropa aí Vamos colocar a revista É, como está no level 48 Tem pressão aí Que não evolui muito, né, galera? Beleza? Como a gente tem aí É... Já está no level 48 Vou colocar os outros itens aqui Nessa parte Eu vou lá caçar o motor Vamos lá pegar o motor logo E eu já vejo se eu tenho alguma coisa Aqui nas mensagens também, cara Dá pra ter... Aqui nas mensagens Então quando você tem aí As peças repetidas, galera Você pode estar utilizando Essas peças repetidas aí Pra estar evoluindo a motoca Aqui no sucesso Eu vou pegar logo essa arma Se vier algum zumbi Aí pra gente enfrentar Certo? Olha lá Galera, outra A gente está com 30 mil inscritos Mano, que da hora, tá? Brigadão mesmo Todo mundo que fortaleceu E se inscrevendo no canal E se você não estiver inscrito, cara É, se inscreva aí, ó Vai estar o botão vermelho Escrito inscreva-se Ó, filtro Ah, vê o negocinho aí também Beleza? Aí você clica aí Nesse botão de inscreva-se, galera Você vai ser notificado aí Toda vez que tiver vídeos novos Aqui no canal pra você Beleza? Agora vamos lá Deixa eu colocar esse motor O que dropa mais pontos É o motor É... Aquele azul Tá? Este... Infectado Infectado Esse motor enferrujado É que ele dropa Menos pontos Beleza? É, tudo bem A gente tem que trazer até pra cá mesmo Porque a moto Ela não entra aqui Deixa eu colocar a habilidade de correr Eles colocam um delay Na hora de você estar usando Por exemplo Antigamente, galera Agora você colocava o motor no chão Essas mudanças Essas mudanças Não ajudam em nada Aí o desenvolvimento do jogo Tá? Não pode nem falar Se é por conta de lag E coisa do tipo Porque, pô Não tem nem lógica Né, galera? Vamos lá Eles terem removido aí A única coisa que pode É... Ocasionar É a pessoa morrer Né? Vai lá na delegacia Lá Tá, arma Não troca Pá, morre Vai no frenético Aí Pá Não troca Morre Entendeu? Então o único intuito disso daí É pra você morrer E perder os seus itens Né, galera? Porque eles acham É... Acho que vai ser interessante Né? Beleza? Então dropou pouquinho pontos Demais Vamos lá então Ver se a gente tem Alguma peça aqui Deixa eu ver Peças sobressalentes Tá? Motor Parafuso Aqui na caixa de mensagem Eu acho que eu não vou ter Nenhum item da moto Tá, galera? Vamos lá no bunker Lá abrem umas caixas Pra ver se a gente Pega mais um nível Vamos lá Ó, a gente tá com Tá faltando um pouquinho Se a gente conseguir Um garfo Uma roda de moto Aí a gente já evolui Vamos lá no bunker Lá rapidamente Vou abrir os pontos Acho que eu tenho Tem aqui, ó Aqui não? Tá, vamos lá então Galera Chegamos aqui no bunker Já removi algumas coisas Aqui de necessário Vamos lá, né? A caixa amarela E a caixa vermelha Aí que tem a chance De tá... Tem a chance De tá droppando aí É... Peças da moto Né? A gente vai levar Essa caixa verde também A gente já abre Logo todas as caixas Aí, vamos lá É, não vou precisar Dessas armas aqui Vamos lá, vamos lá Depois eu volto aqui Pra poder tá recolhendo Porque se a gente abrir Todas as caixas Vai ter espaço, né? É... Tomara que venha aí Uma peça Que... Que eu não tenha jogado lá A gente jogou Foi o... Ah, bom Nem mata a desenho A minha chota que nem Mas você tá aí Pra isso, né? Olha lá Tem um titano Essa fez a eliminação Aí de uma forma Eficiente Tá, galera? Não sei se vai vir o C4 Ali também Se não vier o C4 Mesmo se vier a peça da moto Ó, veio o que a gente tá precisando Porém não veio o C4 Né, galera? Veio o garfo da moto aí Tá? E aqui Também não veio peças Da moto Tá, galera? O que eu vou fazer? É aqui só veio só o garfo Que é o que a gente tá precisando Nesse caso aqui Eu vou Selecionar essa caixa Vou ficar com ela, tá? Só pra gente poder Evoluir ela lá Tá bom? Vamos aí Deixa eu pegar essa aí Pra lá E vamos lá Agora para o posto de gasolina Voltamos Galera Será que vai ser É... Vai evoluir? 500 pontos, hein, galera? Não evoluiu, não Eu vou voltar lá na base Lá É... E vou adicionar esses itens aqui Que estão faltando Agora sim, galera Agora sim, galera Vai ser aí Feita evolução, né? Será? Vou colocar essas borrachinhas Vou achar que vai ser necessário Ah, tá bom Vai adicionar essas aqui também Essas chaves empresas aí Beleza? Gasolina Deixei Não vou adicionar, não Tá? Deixei aqui pra próximas Tá, deixei E agora vamos fazer A evolução aí Da motoca Será que vai vir Algum modelo raro, galera? Vamos ver, ó Então escolha melhorias Temos 14 pontos Tanque Vai aumentar aí A capacidade Tanque, né? De gasolina lá É... Velocidade máxima Já tá no máximo, né? Velocidade máxima É... Tanque 16 Né, galera? Tanque 17 Será que essa habilidade Chega até o fim? Vamos focar, ó Pronto Já resetamos ela aí Agora Tanque level máximo Já tem isso Estilo de moto Galera Olha aí, ó Modelo Leviathan Tá? Olha aí, ó Estilinho de moto Bacana Pra gente poder Tá conseguindo aí No posto de gasolina, né? Através das trocas aí Muito bom, né? Tá? Fizemos Outro estilo De moto Né, galera? Conseguimos aí Mais um estilo De moto Aí Bacana Olha lá Modelo Víbora Arco-íris Disponível Né, galera? Olha aí, ó Então é a terceira motoca E já era Escolha de melhorias Já tá chegando No level máximo Agora é poder E resistência Poder, né? Pra quando você passar Por cima Dos zumbis aí E tudo mais, né? Resistência aí Cara, a gente quase Não quebra a moto Então vou Evoluir o poder dela Pra quando a gente Tá passando Ó A durabilidade Aumentou Opa O dano aumentou Pra 30%, tá? Ó A durabilidade Aumentou A moto Cara Não lembro qual foi A última vez Que eu reparei ela Depois de tanto tempo Você começa A estar utilizando 49, tá, galera? Então olha aí A durabilidade Tá desse jeito O tanque Tá tudo no máximo Certo? Vou mostrar um print Aqui agora pra vocês Vamos lá Ver esses modelos de moto Aí agora E a quantidade Precisa Eu vou mostrar o print Pra vocês aí Beleza? É Dos itens necessários Ali, ó A gente tá voltando Lá pra base Tá? E outra, cara Se você não deixou O likezão aí Pra fortalecer Já considere deixar Essa é a hora Agora é a hora E o momento Pra você poder Tá fazendo isso Beleza? Ó Deixa eu clicar aqui Mostrar a tela Ok Eu alegra lá Tá? A quantidade De pontos aí Que precisa Ó 150 motor azul 100 pontos Enferrujado Tá? São 50 peças De cada Tá? Pode estar usando Parafuso Barrachim Beleza? Olha aqui, ó Gasolina É 20, tá? É A chave inglesa São 10 chaves inglesas Beleza? A mola São 50, tá? E o motor Ali são 50, tá? Uma peça De cada Você pode estar Utilizando Aqui, tá? A galera Da moto E olha aí É Aquela Aquela revistinha Pode estar usando 10 pacotes, tá? E o gerador Ali ele dropa 1000 pontos O gerador Dropa muito pontos Então se você puder Aí Tá pegando os geradores Na base E tudo mais Só que depois de um tempo Fica É Meio obsoleto Né? Esse geradores aí Porque A moto Vai chegar no level máximo E você não vai precisar Mais evoluir Ela aí, tá? Agora vamos lá Será que vai vir Invasão de vingança? Eu perdi uma caveira Tá, galera Caveira, hein? Esqueci de deixar Para os raízes Levarem, né? Então Tem o que fazer Quando isso acontece Né, galera Esqueceu Esqueceu Hum Tá Leviathan É essa moto aqui Tá? Modelo Leviathan A quantidade de tintas Que precisa Tá? Olha aí o escapamento Monstro Né, galera Tá Qual que foi a outra Que a gente ganhou Outra foi A modelo Primavera Modelo Víbora Arco-íris Galera Qual que foi a Que a gente ganhou Né? A modelo Víbora Arco-íris E a outra Que a gente ganhou Aqui também Gravei até um vídeo Né? Hoje foram Só essas duas Aí Que a gente conseguiu Né, galera E aí, mano Gostou do vídeo? Assistiu até aqui? Tá? Se assistiu até aqui Deixem nos comentários Aí Tá? O A palavra Escrita Moto Tá? Palavra chave Moto Tá, galera? Pra eu saber que você assistiu Até aqui Tá? E no próximo vídeo Eu coloco a miniatura Aí do seu canal Né? Mandando um salve Beleza? Então Vai ter a palavra Chave aleatória Que aparece aí No vídeo Tá? E se você colocar Tá escutando Às vezes Se você não tá Assistindo ali A página Tá só escutando O vídeo Né, galera? Então Se você tá só escutando Olha aí Comenta a moto Que eu mando um salve Aí No próximo vídeo Tá bom? Então tamo junto aí Não vai embora Com o likezão não Deixa o likezão Pra fortalecer aí E até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho